O meu feeling em relação a isso é que, se tivermos em consideração a população ativa, e a população ativa é a população com rendimento e que está a trabalhar, para elas a televisão ainda tem grande impacto. E, aliás, formos analisar também os investimentos publicitários das marcas, que não são ingênuos, obviamente, eles querem estar onde estão as pessoas, o que se verifica é que, de facto, a televisão continua a ser o principal meio de investimento publicitário. Portanto, não podemos dizer que a televisão morreu, porque a televisão, hoje em dia, ainda tem o poder da massificação, e tem uma elevada cobertura. Portanto, o que existe é, para gerações mais novas, a televisão já não é o canal principal. Portanto, na realidade, para eles, o que faz sentido é aceder à internet e ver os meus conteúdos, quando quer, onde quer, portanto, é o tal anywhere, anyhow, any device, enfim. Portanto, na realidade, o que vamos assistir, provavelmente, é quando essa geração passar para uma geração ativa, com poder de compra, etc., muito provavelmente a televisão terá que se reinventar, e já está a fazer esse caminho, muitos canais já estão a fazer esse caminho, para se adaptar a essa nova realidade. Mas, hoje em dia, snapshot de 2017, 2018, portanto, na realidade, população ativa, o consumo de televisão ainda é elevado em Portugal, ok? Existem estes novos canais emergentes, mas não podemos dizer que a televisão morreu. Portanto, claro que não. E aí E aí E aí E aí